Oi, oi meus amores, tudo de boa gente? Espero muito que sim. Iniciando aqui mais um vídeo para o canal com novidades aqui para vocês, da Tassiana Moda Itima, que ela trabalha aqui com a grande variedade de conjuntos, tem calcinha avúcias, também tem os sutiãs avúcios e trabalha também com importados, são muitas variedades, meias, agora esse por frio, meiãos, de tudo um pouco. Vamos conferir o vídeo comigo. Aqui vocês vão encontrar novidades, lançamentos para o dia dos namorados, certo? Vocês não podem ficar de fora aqui com a Tassiana Moda Itima. Vocês vão encontrar conjuntos a partir de R$9,00 sem o bojo e a partir de R$10,00 com o bojo. Olha que bom, gente. Com tamanhos P, M, G e GG. Muitas variedades de cores e tamanhos. Também tem o Menina Moça, certo? Com muitas cores lindas também. Olha só, gente, esses conjuntos agora são lançamentos para o dia dos namorados. Está muito lindo aqui com a Tassiana Moda Itima. Vocês comprando vai ser um sucesso e um arrebento de venda aí na cidade de vocês, com certeza. A mercadoria dela é excelente e o bom, gente, porque vai do jeito que o cliente pede. Aqui a mercadoria dela é do jeito que o cliente pediu, modelos, vai tudo do jeito que o cliente pede, certo? Muito bom. Quem compra, não deixa de comprar. Só solicitar aqui o cartálogo da Tassiana Moda Itima e com certeza aí fazer o seu pedido, garantir o seu estoque. Para o dia dos namorados, vocês vão arrebentar com as vendas, certo? E o bom é o preço, viu, gente? Porque tem preço, tem qualidade para você revender. São peças, né, que dá para você revender e lucrar bastante nele. Isso é uma espécie muito vendável. Você compra em um instante e vende, com certeza, porque a mercadoria dela é excelente, a qualidade é maravilhosa. Tem muitas opções na hora das suas compras, né, de modelinhos, cores. É uma coleção perfeita. Aqui, pensou em Moda Itima, pensou em Tassiana Moda Itima, porque de tudo, um pouco, vocês vão encontrar. Os conjuntos são mais lindos que o outro. Calcinhas, avulsa, ela tem bastante. Vamos mostrar tudo aqui para vocês, certo? E o bom, gente, é porque a entrega dela é garantida, com segurança, super confiável. E ela faz entrega em correios, nas excursões, na transportadora. Aceita também o cartão à distância e vocês vão poder pagar pelo PicPay ou pelo Mercado Pago, certo? Olha que bom, muita facilidade. Muita facilidade na hora de fazer suas compras aí com a Tassiana Moda Itima, né? Aquela sempre pensando no cliente, no conforto e na qualidade e trazendo o melhor para o cliente. Para você comprar e revender sua mercadoria aí na sua cidade e voltar a comprar, né? Porque quem compra, não deixa de comprar mais e vira cliente, certo? Porque a mercadoria dela é muito boa. Todo mundo que compra, volta a comprar, viu, gente? Então, não perde mais tempo. Lembrando que na descrição eu vou deixar o link do Zap, vou deixar o link do Instagram, tudo certinho. Mas também no final do vídeo vai ficar um cartãozinho com o Zap e também com o Instagram. Porque tem pessoas que acham melhor, né? Para dar o plinthizinho e salvar. Mas também na descrição eu vou deixar o link e também no final do vídeo eu vou deixar também inscrito para vocês, tá certo? Vamos conferir as novidades, deixa eu ir passando assim para vocês verem a quantidade de modelos que ela tem. Ela tem mais modelos que você solicita no cartário, vocês vão ver todos os modelos disponíveis. Aí os lindos conjuntinhos, menina moça também, que tem estampadinho, tem ele liso, muitas variedades. E também sutiãs avúcios, viu, gente? Para o dia dos namorados, para vocês aproveitarem essa linha maravilhosa. Que é uma coleção, novidades, lançamento para o dia dos namorados. Tem as croptes, sutiãs avúcios, tem ele micofibra, tem ele liso, tem ele com renda, tem modelinho nadador, modelinho tomara que caia, liso e com renda. Tem a linha plus size, tomara que caia, tem um reforçado, tem sutiã de senhora reforçado, enfim. Tem muitas variedades de modelos de sutiãs avúcios. Todos com os chamanhos P, M e G e também na linha plus size. Tem o sutiã de amamentação também, algodão antialérgico, certo? Também tem top, croptes, muitas variedades aqui com a Tarsena Moda Itma. Vocês vão encontrar uma coleção incrível com tamanhos PM, G e GG e também com a linha plus size. Então, pensões, sutiãs avúcios, croptes, top, aqui com a Tarsena Moda Itma, vocês vão encontrar vários modelos. Uma coleção incrível de modelos, cores maravilhosas. Com o lançamento agora já para o dia dos namorados, gente, olha que maravilha. Então, não perde tempo, vem aproveitar as novidades, vem comprar, vem estocar a loja de vocês. Que as peças da Tarsena Moda Itma sejam a melhor opção na hora de fazer suas compras. Então, tenha as mercadorias da Tarsena Moda Itma na sua loja para você vender e ser um sucesso de vendas. Gente, porque é uma mercadoria vendável, maravilhosa a qualidade, todas bem feitinhas, bem costuradas, bem caprichadas, viu? Tem um acabamento perfeito. Olha só, além de sutiãs avúcios, conjunto, vocês vão ter as calcinhas avúcias também. A partir de R$2,50. Olha que barato, né? A partir de R$2,50 já vão encontrar calcinhas com a Tarsena Moda Itma. Tem caçolas, tem calcinha fio, tem a calcinha calenço, tem um caçolão extra GG, muitas outras variedades. Tanto no adulto, quanto no infantil, juvenil, bebê, bastante modelos e é impossível mostrar todos os modelos aqui no vídeo. Mas vocês entrando em contato, solicitando o cartálogo, vão ver todos os modelos disponíveis aqui da Tarsena Moda Itma, viu gente? Além de calcinhas, também vai ter as cuecas, infantil, adulto, muitas variedades para o bebê também, certo? E aqui também tem meias, tem meião, tem calcinha cinta, tem de tudo um pouco. Com a Tarsena Moda Itma, vocês já vão fazer suas compras tudo e num só lugar. Então, gente, vocês estão esperando mais um quê? Corre para adquirir esse cartálogo maravilhoso, fazer suas compras, garantir o seu estoque lindo e maravilhoso aí para o dia dos namorados, certo? Com muita mercadoria barata que cabe no seu bolso e dá para você revendê-lo, entrar em cima dessas lindas peças, certo? Que de tudo um pouco vocês vão encontrar na Moda Itma. Aqui, além de calcinhas, cuecas, sutinhas, avulsos, conjuntinhos, vocês vão encontrar também aqui a linha de importado, que ela trabalha com segunda pele, trabalha com shortinho segunda pele, blusinha segunda pele, cinta, de tudo um pouco. As calcinhas cinta, ela também tem calcinha cortada lace, certo? Que é a calcinha sem costura. Vocês vão encontrar também meias agora para o inverno, muita gente procurando. Vai ter a meia infantil, juvenil, adulto, bebê, masculino, feminino. Muitas variedades aqui também não importada, aqui vocês vão encontrar, certo? Também tem a meia para o bebezinho também, para as bebezinhas, muita fofurice de meinhas infantil, bebê. De tudo um pouco a Tacena Moda Itma que vocês vão encontrar. Não fica fora dessa, vem comprar, vem chocar sua loja, porque com a Tacena Moda Itma, você vai comprar com preço e com qualidade, para você garantir sua revenda e ser um sucesso de venda na cidade de vocês, tá bom? O WhatsApp de venda eu vou deixar passando aqui e na descrição também vou deixar os links. Não perde mais tempo, corre lá na descrição do vídeo também, para quem achar melhor. E através do link, só clicar e entrar em contato. Para quem achar melhor dar o plinthizinho, vai passar agora o WhatsApp de venda, que é 819-9231-5264. O Instagram é arroba, tacinha, nada lá no Moda Itma, certo? Entrega para todo o Brasil, excursão, transportadora, via aéreo, correios, quem diz é o cliente, ok? E se gostou do vídeo, deixa aquele likezinho que fortalece bastante o canal. Se inscreve, compartilha, deixa comentário, me segue no Kawai também, que sempre choco novidades por lá, tá bom? Fica com Deus, boas compras, até o próximo vídeo, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí